Fala galera, estou com mais esse vídeo aqui e hoje eu estou aqui tratando as galinhas Jogar uma galinha aqui para os pintinhos, menorzinho A galinha está ali para os pintinhos, tem um outro aqui também Jogar aqui para o mais fácil deles comerem Galera, já peço vocês se inscreverem no canal e deixem o like, isso é muito importante para nós Tem um galo ali, tem um outro aqui e tem um outro aqui Aí o que acontece, eles ficam brigando e as galinhas já estão tudo lá no coleiro E não vem aqui comer, gostei um pouco, tá? E eu joguei um arroz ali para os cachorros, olha lá onde que eles foram Foram lá comer o arroz, cara E ele está deixando a ração, ele joguei o arroz ali Olha o tamanho desse galo, olha que bonito Top, top, top demais Gosto do arrozinho cozido, sensacional Aqui tem as outras galinhas, tem as outras galinhas ali, carijó Tem umas lá dormindo Mas a maioria está aqui Mas tem mais aí no pasto, está tudo solto aí Galinhazinha ali, dos pintinhos novos, ciscando E eles vão comendo Já vou lá tratar dos peixes Vou já fazer outro vídeo lá também Dentro do freezer e da caixa d'água, o milho, os ratos não comer Olha, fica aqui Ali também tem Ali é milho, ali é clero, lá o sal E aqui dentro dessa outra aqui tem a ração dos cachorros Também colocamos milho quando chega Então os balde de levar para o porral Galinha Outro freezer aqui Aqui está um milho, aqui também está outro milho Esse aqui é para rato não ruer, está vendo aqui Os cases mesmo assim vem aqui ruer ainda Ficam ruendo Não querendo entrar para comer o cereal Mas aí no freezer evita bastante Porque ele come a borracha e depois chega na lata e ele já não dá conta Vai na hora antes que dá uma minizada Se não, você vai jogar milho aí e ração Tudo cheio de bosta de rato Tem que ficar fazendo um controle direto ainda Esse aqui é o que manda no terreiro aí, pelo jeito Que põe os outros para correr Parece um índio Bonito, hein Tchau